E aí pessoal, você tá cansado com a aparência do seu Android Smart Kika? Então neste vídeo eu vou ensinar a vocês a como modificar a aparência do seu smartphone instalando alguns launchers para melhorar a personalização que possa agradar a você sem mais nem menos. Vamos ver o que interessa. Primeiramente você vai ter que baixar um launcher de nome Nova Launcher, que é o launcher mais utilizado dentro da Play Store. Depois você vai ter que ter esse compact aqui, iRide UI e depois também vai ter que baixar KitKat HD e também baixa Drift Icon. Isso tudo tem lá na Play Store. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem baixar aí. Então, lembrando que o launcher, se for Prime, já é uma vantagem. Se for gratuito, terão algumas limitações. Nesse caso, eu baixei uma nova launcher Prime. Vou deixar um link para vocês baixarem aí. não será via Play Store, será na Net. Então vamos ao que interessa. Primeiramente vamos estar na nova launcher vamos estar na nova launcher. Vamos aguardar aqui. E mais um pouco. e concluído. Vamos clicar em concluído. E depois vamos ter que instalar tesla on read. Instalar. Próximo. Instalar. Instalar. Instalando. Ou seja, instalar. E também vamos ter que dar um concluído. concluído. Feito isso. Vamos selecionar o launcher que instalamos, que é o novo launcher nesse caso. primeiro a tecla de minimizar ou essa tecla de minimizar ou essa tecla do meio. Primeir aqui mas não está aparecer a opção para trocar. Já que assim não faz mal. Vou nas definições. Vou modificar o tema. ecrã inicial. Vou selecionar nova launcher. Daí minimizem. E feito isso. Nova launcher fica assim. esses são os íconos padrão dele. Está tudo padronizado aqui. Então para melhorar essa customização aqui. Ou seja, essa personalização. vamos ter que entrar nas configurações. De novo launcher prime. Para quem não percebeu como entrei. Eu puxei esse ciclo de menu para cima. Daí soltei. Ou para quem não sabeu como fazer. É só vir aqui definições de nova launcher. Daí vamos entrar na área de trabalho. na grelha do ecrã. Vamos deixar 4 por 4. Ou 5 por 5. Eu vou 4 por 4. Porque vamos ver no menu. Aqui temos 4. Horizontal. 4. verticalmente. Então podemos por 5. Ou 6. Como quisermos. Então para fazer isso. Vamos ter que entrar na grelha do ecrã. Vou por aqui 5. Aqui também vou por 5. E concluído. 5. Disposições dos ícones dos ícones. Eu vou deixar 100%. Não vou tocar aqui. Apenas posso remover. Só posso remover essa etiqueta. Ou seja, os nomes dos ícones. Vou remover. E voltamos aqui. Vamos na barra de pesquisa persistente. A barra de pesquisa persistente. Você escolhe de acordo com o seu gosto. Então nesse caso. Eu vou escolher. Vou escolher esta aqui. E rolagem. Aliás. Sim. Rolagem. Efeito de deslizamento. Vamos escolher um efeito aqui. Tem cubo. Barra de cartas. Tablete. Porta giratória. Inverter. Inverter na vertical. Dentro e fora. Acordeão. Vidro. Limpar. Desvanecer com zoom. Atirar. Eu vou escolher desvanecer com zoom. Vou dar concluído. E... Aqui onde vem rolagem do papel de parede. Vocês cliquem. Daí... Vem assim. Ligado. E... Essa função é para... Você se preferir. Que o papel de parede no ecrã. Role quando você está a passar o dedo. Nesse caso eu vou desligar aqui. Não vou colocar aqui. O papel de parede ande. É... É... É só clicar no desligado e pronto. E vou ter que marcar aqui. Na rolagem infinita. Aliás. Vocês vão ter que marcar. Eu já marquei. É... Vamos voltar. Vou no menu de... Widgets. E aplicações. É... Feito isso. Vamos entrar na grelha de menu de aplicações. Aqui também. Vou deixar... 5 por 5. Concluído. É... Disposições dos ícones. Vou deixar... Sem etiqueta. Ou seja. Sem o nome. E... Estilo de menu de aplicações. Eu vou deixar na horizontal. E... Fundo de cartão. Ou seja. Fundo... Do cartão. Isso está marcado. Porque... É... Como vem de fábrica. Ou nova. Laoncher. Então. Se vocês desmarcarem aqui. Vão tirar aquele fundo lá no menu de aplicações. Que é essa aqui. Já saiu. É... Vejam. O menu está sem as etiquetas. Feito isso. Vamos voltar para... Para as definições do... Nova Launcher Prime. Antes de voltarmos. Vamos remover essa barra aqui. E você vai ter que pressionar esse cadeado. Pronto. Vamos remover. Ficamos com essa aqui. Que é a barra de pesquisa persistente. É... É... Feito isso. Vamos nas definições de Nova Launcher. No de aplicações. É... Para quem quer aquele fundo de cartão. Pode vir ativar aqui. E vai aparecer. Está aí. Para quem não quer. Vai ter que desativar aquela função. Ou para quem quer apenas só modificar a cor desse fundo. É... Pode entrar no mesmo lugar. Fundo do cartão. Deixar marcado. Por plano de fundo. E daí clicar uma das cores ao seu gosto. Eu vou clicar esse aqui. E... E... Efeito de deslizamento no menu. Hum... Vou ter que escolher também o efeito no menu. Desvanecer com zoom. Concluído. Hum... Rolagem infinita no menu de aplicações. Isso é... Esta função aqui. De rolagem infinita. Tipo. Quando você rolar para esse lado. Não ter limitações. Só rolar sem fim. Então. Vamos ter que... Marcar aquela opção de rolagem infinita. Que é... Aqui. Rolagem infinita. Marcar. É... Feito isso. Vamos para outro lado. Aqui onde vem do dock. Vamos ver o que tem. Icone na barra de iniciação. Cinco. Corretamente. Exatamente. Disposições dos ícones. Sem etiqueta. Exatamente. Hum... Rolagem infinita. Vamos ter que marcar. Hum... Mais... 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 Hum... Página da barra de iniciação. Página da barra de iniciação. É... É... É ali onde aparece... É ali onde aparece... Ou melhor vai ser... Melhor eu mostrar aqui... Aqui... Esses ícones aqui em baixo. Para tal... Podemos acrescentar uma nova aba desses mesmos ícones. Mais... Feito isso. Então vamos ter que... Entrar de novo nas definições. Vira aqui em dock. Página da barra de iniciação. Podemos colocar pelo menos aqui... Duas páginas. Concluído. Minimiza para ver o efeito. E está aí. Podemos adicionar algumas aplicações ao seu gosto. Vocês vão ter que clicar aqui no cadeado. Apertar. E pronto. E... Bomba. E... Bomba aqui. E... Cadê? Bomba aqui. E... Cadê? Bomba aqui. E está aí. Feito. Duas páginas. nessa barra aqui vamos de novo nas definições de nova lancha e vamos em aparência clique nas aparências tema de ícones clique em tema de ícones nós estamos a usar os ícones do sistema podemos mudar para o lollipop e podemos mudar para e-ride UI e tá faltar um ícone aqui que esquecemos de instalar que traz como nome Drifteecon para isso vamos ter que instalar Drifteecon Drifteecon instalar a instalar feito isso dá um concluído instalar também KitKat HDM Drifteecon instalar Drifteecon instalar Drifteecon instalar e feito isso dá um concluído vamos logo a definições de nova lancha novamente aparência tema de ícones escolham iride UI feito isso minimizem algo mudou sinceramente ou será que vocês ainda não viram sim os ícones da tela do celular tá tudo mudado no menu também é mudou esses são ícones da iride UI olha só a rolagem infinita rolagem infinita e feito isso podemos editar aqui os ícones pelo menos pelo menos se eu não gostar de um ícone desse ICONPEC posso modificar a partir daqueles outros ICONPEC que instalamos exemplo do telefone telefone eu não gostei e para não pedir isso mais vamos ter que desmarcar aqui e pressionar aqui pronto pressiona o telefone vem aqui editar clica aqui onde vem esse desenho de telefone no meu caso eu vou escolher e telefone da KitKate HD3M vou escolher este vou dar um concluído posso mudar a posição ao meu gosto aqui onde está o play store fica o telefone e o play store fica onde estava o telefone feito isso até que posso remover a play store de vez daqui e colocar o ícone de mensagem aliás opa 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 aqui assim feito isso podemos mudar o ícone de contactos pressiona isso e editar editar vou selecionar vou selecionar ICONPEC da DRIFT ICON e é isso aqui preto nada tem aqui preto mas eu vou escolher uma cor vou procurando vou procurando vou procurando vou procurando vou pegar esse amarelo aqui concluído já modificou vamos no menu de aplicações vou procurar algo que não está bem corretamente modificado telefone editar escolher escolher HD aliás que tem HD escolhendo o telefone concluindo mais o que de contactos 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 editar vamos vamos em Drift icon vamos pegar aquele amarelo amarelo está aqui feche e concluído feito isso vamos ver se não tem algo mais a modificar no caso de pastas isso está aqui assim de forma padrão podemos também modificar essas pastas é sem mais nem menos vamos modificar as pastas entrando nas definições de nova mancha entramos nas pastas icon eu vou escolher grelha fundo da pasta vou escolher quadrado e cor do plano de fundo lá dentro da pasta vou escolher e cor do plano de fundo lá dentro da pasta vou escolher essa cor disposição dos icon vou tirar o rótulo aliás a etiqueta e pronto vamos voltar aqui daqui vamos em em gestos e entradas entramos tela de início mostrar pré-visualizações tela de início vamos botar aqui tela de início vamos deixar assim como está pressão longa no menu tem que ser tem que ser tem vamos modificar a expressão longa no menu vou escolher aplicações recentes e selecionar essa opção aqui 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 chegamos a fase dos gestos vou apenas vou escolher um gesto vou escolher um gesto para mostrar como é que se faz vou escolher esse toque duplo vou escolher uma aplicação vou escolher uma aplicação vou escolher o whatsapp vamos voltar para ver toque duplo no ecrã toque duplo no ecrã vamos remover isso toque duplo no ecrã se você der dois toques duplo no ecrã se você der dois toques duplo no ecrã a aplicação que você selecionou vai abrir automaticamente é feito isso era isso que eu tinha a vos dar não sei se consegui satisfazer a vossa ansiedade se vocês gostaram do vídeo deixem o vosso like e se quererem receber mais atualizações dos vídeos que eu estarei a publicar subscrevam é subscrevam antes de despedir pode mudar o plano de fundo do jeito como você quer nesse caso escolha a imagem vou escolher algumas imagens que eu tenho aqui galeria antes de procurar muito vou ter que escolher uma qualquer exemplo esta ou esta de paris definir fundo fica assim um telefone altamente personalizado da boa forma e com qualidade pode alterar também o plano de fundo de acordo com o seu gosto e aqui assim definir fundo definir fundo fica assim dependendo do seu gosto mas eu vou deixar aquele papel de paredes que passou aqui primeiramente que é este de paris essa imagem de paris então era isso pessoal se vocês gostaram aliás se vocês gostaram do vídeo clique em like e subscreva e foi lá que части chico 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 Tchau. Tchau.